Olá meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a vida de todos vocês e que pelo poder e intercessão do Espírito Santo nenhum mal venha a vencê-los, pelo contrário que cada guerra travada se torne em vitória e obras grandiosas, a fim de que o nome de Deus seja glorificado em cada um de vocês. Bom, a razão de eu estar gravando este vídeo é para comunicar a vocês que estou escrevendo mensagens inéditas a pedido e gravando com elas os vídeos para que vocês homenageiem as pessoas que vocês amam com algo inédito feito especialmente para elas. Quem se interessar por este trabalho pode entrar em contato comigo pelo meu Facebook via Messenger, vou deixar o link na descrição do vídeo e também o valor do trabalho, ok? Produzo o vídeo do jeito que você quiser ou com fundo musical e imagens que eu escolher para você ou com o fundo musical, fotos ou imagens que você escolher e me enviar. Também você deve me passar o nome da pessoa, falar o que quer escrever para ela e aí é só deixar o resto comigo e juntos vamos criar um belo texto para ela. Depois de pronto, a gente decide como te enviar o vídeo e pronto, é só mandar para a pessoa a pessoa amada, seja para comemorar um aniversário, casamento, enfim, qualquer que seja a situação que mereça a sua homenagem, cumprimentos ou saudações. Garanto a você que a pessoa que receber o vídeo com a mensagem em parceria comigo, ficará muito satisfeita, emocionada e agradecida. O pagamento pode ser feito em depósito ou transferência para a minha conta bancária, mas esses detalhes passo a todos quando combinarmos, ok? Então é isso, fiquem com Deus e continuem ouvindo nossas mensagens que são postadas de segunda a sexta-feira nos seguintes horários, às 11h15 da manhã e às 19h45 da noite e aos sábados e aos sábados e domingos, às 9h00 da manhã e às 19h45 da noite. Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.